Na implantação de sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta, um fator bastante importante que deve ser levado em consideração no momento da implantação é a questão do alinhamento do componente florestal. Como vocês estão observando aqui nesse caso, aqui foi possível a gente alinhar as linhas florestais na direção leste-oeste, mas nem sempre isso é possível. Como é que nós fazemos então? Toda vez que você está trabalhando num solo de textura média ou argilosa bem estruturado e você tem uma declividade entre 0% e 5%, você pode então sempre alinhar o componente florestal na direção leste-oeste. Acima de 5%, nesse caso, você vai acompanhar, na verdade, o plantio em nível. Então, acima de 5%, você vai ter que respeitar o plantio em nível. Já em solos arenosos, é um pouco diferente. Em solos arenosos, até 2% de declividade, você pode fazer o alinhamento leste-oeste. A partir de 2%, nós recomendamos sempre você fazer o plantio em nível. Essa questão do alinhamento leste-oeste é muito importante quando você está em regiões mais distantes da linha do Equador, por exemplo, no sul do Brasil. Nós, que estamos aqui muito próximos da linha do Equador, esse alinhamento leste-oeste já não tem tanta importância assim. E aí 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 E aí